Já não sei viver com teu carinho Já não sei viver com teu calor Quando eu escutar tua voz no telefone Esqueça desse amor Amor que sinto tanto pra você Venha a distensa e saber que não desiste Hoje eu lembro ficar triste com sapanha em você Amor, 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 amor Amor, amor, amor Eu seguir o teu amor Amor, 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 amor Amor, amor Eu seguir o teu amor Já não sei viver com teu carinho Já não sei viver E o calor Ouviu escutar O amor do telefone Esqueça dessa morte Amor que sinto tanto Pra você Põe a tristeza Diz a pé que não desiste Hoje o levo fica triste Tão saudade de você Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor E eu sequer odeio o amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor E eu sequer odeio o amor Já não sei viver Com teu carinho Já não sei viver Com teu amor Quando eu escutar O amor do telefone Esqueça desse amor 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 Amor, amor, eu sei que não te vou